Cabo identificado como índio, foi preso, cadê aquela, tá no ponto aí ó, ele foi preso, suspeito de participação na tentativa de homicídio contra um policial civil e um servente de pedreiro no dia 31 de maio, nós mostramos aqui no programa hein, foi lá no bairro Parque Piauí, zona sul da capital, é, nós mostramos aqui, cadê a cena, cadê a cena, olha aí, olha, pá, a queima a roupa, pei, o caba correu, mas foi baleado hein, Ele já era investigado pelo Draco, por envolvimento com uma organização criminosa e com o tráfico de drogas, outros dois suspeitos de envolvimento desse crime, já foram presos viu, mas um ainda tá foragido, detalhes aí com o repórter Iago Araújo, na tela do pancadão, na tela do campeão A polícia civil através do Draco, realizou a prisão de um elemento identificado apenas como GDS, ele seria o principal suspeito de ter atirado contra duas pessoas no dia 31 de maio, no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina Câmeras de segurança flagraram o momento em que um ajudante de pedreiro estava realizando o serviço na casa de um policial civil inativo, quando este elemento chega e começa a efetuar disparos, na ocasião ele conseguiu atingir as duas pessoas, tanto o pedreiro como o policial aposentado As investigações prosseguiram e o GDS foi preso, no início da tarde desta quinta-feira, por uma das equipes, agora o mesmo se encontra já à disposição da justiça para ser entregue em um dos presídios do Piauí O delegado Charles gravou uma entrevista e conta detalhes desta prisão Efetuamos a prisão do Giovanni, conhecido como índio, um indivíduo que integra uma facção criminosa, atuava também no tráfico de interpecente, já era investigado aqui pelo departamento por ter participado de uma dupla tentativa de homicídio que aconteceu no dia 31 de maio, no bairro Parmorá Esse crime que vitimou tanto um servente de pedreiro como um policial civil aposentado, o Draco já tinha efetuado a prisão de dois criminosos, um ainda continua a foragir e com essa prisão aqui do Giovanni nós conseguimos esclarecer ainda mais esse fato criminoso E demonstrando também que nós não iremos aceitar situações como essa, então o Draco está na rua, o Draco não para, retirando criminosos de circulação e servindo a sociedade piauíense No mesmo dia da ocasião onde as duas pessoas foram alvejadas, uma investigação chegou a dois outros elementos que teriam dado suporte a este fato Muita droga e uma arma de fogo foi encontrada em posse destes dois homens